Oi gente linda, que boa tarde, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Vitalina pra fazer replante da glauca e da jiboia e as plantinhas que eu tirei da chuva, porque olha, tá chovendo, né? como vocês estão vendo ali na corrente correndo água, e vou tentar gravar aqui na frente, né? que tá difícil o carro da polícia passou ali, vocês viram? ó, eu peguei aqui tinha um balde aqui, ó com a vinca, né? era esse balde aqui, ó eu peguei esse balde que tava com a borda toda feia eu podei a borda dele dei uma pintada deixei ele mais curto e já furei todo ele não sei se vai dar pra gravar que tá chovendo, né? aí já deixei o isopor ali, ó mas pra prender ele aqui, ó eu usei esse arame aqui vocês estão vendo esse arame? esse arame eu prendi esse balde aqui, ó eu prendi esse nesse tronco dessa planta que eu não fiz mais ela porque ela tomava conta disso aqui tudo quando crescia e dava ferrugem não adiantava eu colocar água de fumo nela que ela enferrujava tudo e ficava feio então vocês viram que eu prendi ali, né? ó com esse pedaço de arame aqui que minha mãe cortou pra mim agora eu coloquei o isopor, né? e vou colocar a terra nessa terra aqui eu só fiz a medida do vermiculita dois potes de margarina pra essa baciazinha de terra essa bacia de terra dois potes de margarina de vermiculita e dois potes de margarina de adubo de gato e aí a terra é comprada própria pra suculenta e moí um pouco de carvão e coloquei aqui só o que tem não tem adubo ainda adubo eu costumo colocar depois de um mês que a suculenta tá aqui já aí eu vou colocar a terra ali e vou fazer um replante que é da Glauco vocês lembram desse arranjo que tava lá atrás? da Glauco olha só então eu vou desfazer esse arranjo e vou plantar a Glauco ali pra ela vir bem linda e até depois então então só pra voltando aqui, né? pra não gastar muita terra eu vou colocar essas cascas aqui, ó eu esqueci de falar pra vocês e aí eu não coloco telinha o pessoal bota telinha bota daí é legal, né? mas eu não eu não coloco ó, aí eu vou preencher com terra ali, tá? é bom porque economiza a terra, sabe? ó, aí ficou assim, linda plantada ali eu vou ver se eu deixo ela sozinha aí ou se eu planto alguma coisa pra fazer a borda do vaso tá? mas por enquanto ela vai ficar plantada assim, né? e aqui eu também quero quando fizer o replante do meu cacto eu vou mostrar pra vocês e aí ficou a barba de Moisés sozinha aqui, ó agora eu quero mostrar pra vocês o replante da jiboia aí eu vou mostrar o replante da jiboia essa aqui eu já dei uma adiantada aqui eu coloquei pedra de brita daí não coloquei isopor porque eu quero cultivar ela na lavanderia daí ela tem que ficar pesadinha a hora que a jiboia comece a ficar pendente aí esse aqui, ó tá vindo brotinho que se eu plantar ela vem melhor do que na água porque ela vai fazer tá fazendo quase dois meses que tá na água né? aí esse aqui como ele tá assim, ó ó eu vou cortar ele aqui e fazer duas mudas vocês tão vendo aqui, ó tá brotando ali, ali porque eu vi que que tanto faz três olhinhos dois, três, quatro um como eu fiz aqui acho que eu deixei só dois aqui, ó e ele brota normalmente então não tem muita frescura com ele daí eu cortei fiz dois, né? porque ele tava bem desgastadinho ali, ó eu vou aproveitar um pedaço desse aí você tem que olhar pra onde que a folha vai crescer, ó ó assim não assim assim nessa posição ó aí eu vou vou plantar mais esse pedacinho aqui e aí essa terra não é própria pra suculenta essa aqui é a terra ali do quintal com adubo de gado de galinha e carvão triturado então não é não vai ver miuculita e não é adubo de suculenta aí tem até minhoca por aqui não dá pra ver mas elas estão aí quero deixar ela se acostumar bem na fora primeiro brotar bem aí esse eu vou colocar aqui ó o brotinho esse aqui deixar aqui aí eu vou ver mais tarde o que que eu vou fazer com ele que eu quero cultivar ele que eles deixar ele brotar aqui eu posso mudar pra um vaso maior fazer diferente daí pra ele crescer vamos ver o que que eu vou fazer com ele tá plantado isso aqui é folha né que eu posso enterrar ele aqui ó essa folha dele serve de adubo aí eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês depois eu fiz o replante do cedo do dedinho de moça mas não vou pendurar ele ainda vou deixar ele crescer depois eu penduro ele pra ele ficar pendente e as plantinhas que eu tirei da chuva foi esse essa que ela não gosta de muita chuva que é a garvoide cristata né ela não gosta de chuva o resto aqui gosta o fantôme gosta mas como tá junto sai tudo da chuva esse arranjo aqui ele não gosta de chuva porque tem as orelhas de Mickey esse cedo linear aqui linear não é o capto esse aqui também não gosta de chuva e nem esse também gosta muito de chuva aqui em casa o resto o resto gosto mas aí tá tudo junto tem que tirar né aí aproveitei que tá lindo o arranjo do do dendróbio nobres pra durar um pouco mais a chuva eu tirei tá chovendo eu tirei ainda pouco porque eles pegaram chuva ontem o dia todo essa chuvinha fininha que tá aí a noite toda toda e hoje quase o dia todo porque eu tirei agora né ó tá bem encharcado aí quando eu vi que a chuva não vai parar eu fui obrigada a tirar eu vou mostrar pra vocês que eu pendurei lá o dedinho de moça o dedinho de moça do cedo burrito eu pendurei nessa latinha ele ficou bem assim ó aí eu tive que mudar ele botar mais pra trás na latinha conforme ele vai ficando pendente ele vai ver se vai dar certo aí né qualquer coisa eu tirei fora aí o restante das plantas tão embaixo porque eu queria ir pra botar na chuva tipo o cedo no Brasil ele desceu pra pegar uma chuva e olha o tamanho disso ó o tamanho das folhas desse cedo no Brasil olha só e aí ele tá enchendo de broto tá lindo e eu vou mostrar o o rabo de macaco também que tá ali pegando chuva ó eu desci o o rabo de macaco também pra pegar chuva né ó é uma garoa bem fininha gente tá eu tô aqui na chuva ó de tão fininho que é que quase não atrapalha pra gravar aqui ó tem hora que ele engrossa um pouquinho mais ó todo brotando aí olha porque eu troquei ele de vaso do jeito que ele tava lá no vaso menor eu coloquei tudo inteirinho aqui nesse vaso aqui daí ele gostou porque tem mais terra pra ele e também eu troquei de vaso cacto amendoim o cacto amendoim já pegou chuva essa noite e hoje quase o dia todo e veio pra aqui pra beirão né como vocês estão vendo esse aqui também porque eles não gostam de chuva ver só um pouco esses dois aqui eu não deixo muito na chuva de jeito nenhum aí eu consegui tirar esse cacto amendoim inteirinho do vaso e do pequeno e colocar aqui ó a única coisa que eu tirei foi esse aqui ó porque ele tava aqui e não tinha como encaixar aqui aí eu tirei e coloquei ali ficou lindão aqui espero que vocês tenham gostado dos replantes e das plantinhas que eu tiro da chuva as demais ficam ali na chuva né as demais ficam tudo aqui na chuva até aqueles arranjos pequenos assim aqueles bonitinhos ó vieram tudo pra chuva já e aí obrigada por tirar um tempinho pra vir ver o meu trabalho tá obrigada a cada um saúde quem não se inscreveu se inscreva no canal para receber as notificações mas pra isso tem que ativar o sininho tá compartilha os vídeos pra quem gosta de plantas e até o próximo vídeo Obrigado.